Olá, internauta! Seja bem-vindo ao Pé Embaracho, o programa que traz tudo pra você sobre Fórmula 1. Comigo aqui no estúdio, Ricardo Correia em seu retorno. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, tô de volta. A única coisa que não mudou desde a época que eu saí é o Hamilton na ponta do campeonato. O Hamilton, né, cara? O Hamilton já tá com nove vitórias. Tá seis vitórias à frente do segundo colocado, Sebastien Vettel, né, Ricardo? É, o Ricardo, o campeonato já tá definido, né? Acho que sim, pelo menos no que diz respeito ao título, né, tá muito próximo realmente do Hamilton. O título de construtor já tá definido pra Red Bull, né, pra Mercedes, né, que tem uma vantagem muito grande, com quase 200, com mais de 200 pontos de vantagem pra Ferrari, que é a segunda colocada. No caso da disputa de pilotos, a vantagem hoje do Hamilton é muito grande, não é nem mais sobre o Rosberg, mas sobre o Vettel, né, que hoje é o segundo colocado. Acho que é uma questão de tempo aí pro Hamilton conquistar esse título. Vamos lembrar aí que faltam 100 pontos pra disputar no campeonato. Nesses 100 pontos, o Hamilton aí tem uma vantagem de quase 80, né, são 76 pontos, mais ou menos. São 76 pontos de vantagem que tem o Hamilton em relação ao Vettel, o segundo colocado, e um pouquinho mais em relação ao Rosberg, que é o terceiro. Então, acho que no que diz respeito ao título, ao primeiro lugar, o campeonato já tá praticamente definido. E vale lembrar, né, internauta, que nesse domingo teremos o Grande Prêmio dos Estados Unidos, a competição acontece no GP das Américas, lá no Texas, né, lá em Austin, que pode dar uma vantagem maior ainda para o Hamilton na briga pelo título, e quem sabe até o título, né, Ricardo? É, pode sim, ele pode ser campeão já nessas próximas corridas, né, em Austin, nos Estados Unidos, e depois no México, que tá de volta à temporada nessas duas próximas corridas. E, provavelmente, o título vai acabar ficando com o Hamilton nessas duas corridas. Há uma chance ainda de ela ser esticada aí para o Brasil, mas é difícil, vai depender ainda dos infortunios do Hamilton, porque ele tá realmente dominando amplamente o campeonato. E é interessante ver a disputa, na verdade, pelo segundo lugar, né, que essa disputa, essa sim, é uma disputa que tá realmente pegando fogo, né. O Vettel tem 236 pontos e o Rosberg tem 229, né, é Ferrari e Mercedes brigando aí, o primeiro piloto da Ferrari brigando com o segundo piloto, nesse momento aí, da Mercedes. É uma disputa porque a Ferrari melhorou ao longo do campeonato, o Vettel ganhou algumas corridas, né, o Hamilton tá dominando amplamente, mas o Vettel tá na briga com o Rosberg, embora o Rosberg continue dizendo que o foco dele é o Hamilton, que tá pensando no título e ignorando a presença do Vettel na frente dele, né. É, e vale lembrar que na temporada do ano passado, em 2014, o título só veio em Abu Dhabi, né, com o Hamilton nem vencendo a prova, mas o Rosberg conseguiu fazer uma ótima prova, mas não conseguiu porque seu carro teve problemas, e aí o Hamilton se sagrou campeão. Nesse ano, nem isso, né, a temporada foi avassaladora do Lewis Hamilton, tanto que já temos uma projeção de uma Ferrari vice-campeã, no caso, com o Sebastian Vettel, e a possibilidade do Sebastian Vettel ser vice-campeão aumentou muito depois desse aumento de rendimento da Ferrari nas últimas provas, né, Ricardo? Não, exatamente. Você falou do ano passado, ano passado a gente teve duas questões muito relevantes. Primeiro que o Hamilton fez um início de temporada muito ruim, muito difícil, teve muitos problemas, né. Na verdade não é que foi ruim. Ele custou se adaptar, né. É, não, e ele teve problemas mesmo de acidentes, motor e tal, ele ficou fora de algumas provas, e isso equilibrou a disputa com o Rosberg e deu confiança ao Rosberg. Esse ano, o Hamilton, embora tenha tido problemas também no início da temporada, o Rosberg também teve. E na sequência o Rosberg teve alguns infortunos também, e esse equilíbrio que tinha vindo do ano passado não foi possível. E o Rosberg ficou absolutamente aniquilado, porque depois de perder o ano passado numa disputa equilibrada, ele viu o Hamilton disparando logo no início do campeonato e abrindo frente, embora em alguns momentos ele chegasse perto, mas sempre que o Hamilton terminava a corrida, terminava na frente dele. Isso fez com que o Rosberg ficasse completamente, né, desanimado ao longo da temporada. E por outro lado, o Vettel que estava aí vindo para a equipe nova, para a Ferrari, que tem todo um entusiasmo, né, toda a empolgação, né. Depois de perder o Alonso, a Ferrari vinha um momento que a gente não sabia exatamente o que que ia, né, como é que ia ser essa temporada da Ferrari, o Vettel usou isso a seu favor e tem feito uma grande temporada, né. É bom se dizer que o Vettel foi teatro campeão com a Red Bull, todo mundo dizia que o carro da Red Bull era muito superior e que ele tinha que mostrar ainda alguma coisa, e agora na Ferrari ele está efetivamente mostrando que ele é realmente um grande piloto. E a gente também não dá para desprezar o talento igual ao do Vettel, né. O Vettel é o teto campeão do mundo, como você bem falou, mas é um baita piloto de Fórmula 1. É, se você olhar o Kimi Raikkonen, que é um piloto que já é campeão mundial, embora o Kimi Raikkonen foi campeão num ano complicado, num ano que teve muita disputa da McLaren, que tinha um carro bom, mas tinha dois pilotos brigando e tal, o Raikkonen naquele momento aproveitou a oportunidade, mas o Raikkonen hoje tem 123 pontos contra 236 do Vettel, quer dizer, são mais de 100 pontos, são 110, é quase o dobro, né. E aí a questão do Raikkonen, que às vezes dá a impressão que ele não está nem aí também, de estar ali na Ferrari, de estar ali na Fórmula 1, parece que para ele ou tal ou não está, faz a menor diferença, né, Ricardo. É, mas o que a gente está colocando é o seguinte, é um grande piloto, tem essa questão, mas a gente tem um piloto, e aí a gente está comparando, a gente tem um piloto que é o Vettel, que realmente é acima da média, né, e que fez, está fazendo na Ferrari, o que o Alonso, que todo mundo coloca como um grande piloto, não conseguiu, né. Exatamente. E também temos duas brigas internas interessantes, né. Temos na Williams, Massa e Bottas, o Bottas tem dois pontos de vantagem à frente do Felipe Massa, e na Red Bull Racing temos o Kvyat, com 76 pontos, enquanto o Daniel Ricciardo tem 73. Como é que você vê essa briga pela terceira força da Fórmula 1, Ricardo? Isso, são duas brigas interessantes. Primeiro, no caso da Williams, é interessante, nos dois casos a gente tem, né, o piloto mais experiente atrás do piloto mais jovem, né. E até de forma surpreendente. No caso da Williams, o Massa tem se aproximado um pouco mais aí do Bottas, ele teve um início de temporada pior do que o do Bottas, eu acredito até que o Massa, porque tem o Grande Prêmio do Brasil pela frente, que é onde ele domina, que é um circuito que ele domina, que ele tem facilidade, eu acredito que o Massa possa até terminar à frente do Bottas. Eles estão com dois pontos de diferença e eles estão muito perto do Kimi Raikkonen, que tem 123, né, são 123 do Raikkonen, 111 do Bottas e 109 do Massa. Ou seja, a briga pode ser pelo quarto lugar do campeonato, né. Na melhor das hipóteses, o Massa pode conseguir, inclusive, o quarto lugar. E no caso da Red Bull, é interessante porque é uma briga entre um piloto que foi sensação no ano passado, que perturbou muito o Vettel no ano passado, né, esteve à frente do Vettel a temporada inteira, e agora ele está fazendo, ele está no outro lado, né, ele virou o cara experiente da equipe, embora seja muito jovem, e o Kvyat, que é o piloto jovem, acabou estar superando ele nesse momento, uma distância pequena. E a Red Bull, num ano muito difícil, né, ficou para trás aí mesmo da Williams e tem muitas dificuldades aí para a temporada seguinte. E a gente não sabe nem se vai continuar, né, porque o mimimi da Red Bull está tão grande, né, não fecha, acabou de perder o acordo com a Renault, a gente não sabe com que motor vai correr ano que vem, se é que vai correr, né, então o campeonato ano que vem, a temporada 2016, já começam a ficar mais quentes nos bastidores e tem tudo para isso acontecer, né, realmente a Red Bull há uma chance real dela não estar no grid na temporada 2016, né, Ricardo? Exatamente, e se ela saísse, ela levaria junto a Toro Rosco, que são duas boas equipes, duas equipes de ponta e uma equipe média, e que tem se destacado, essas duas equipes poderiam ficar de fora. A FIA tem tentado de alguma maneira ajudar, o Jean Todt, que não é de se meter muito nos assuntos relacionados à Fórmula 1, diz que vai tentar ajudar, achar uma saída para a Red Bull. O fato que a Red Bull rompeu o acordo que ela tinha com a Renault, porque ela perdeu a paciência com o motor Renault, e não conseguiu fechar nem com o Mercedes, nem com o Ferrari. Como a Honda está com a McLaren e, por enquanto, está se dedicando ao caso da McLaren, uma solução poderia vir a ser esse motor Honda nos carros da Red Bull. Mas hoje não tem, não se sabe como é que faz, né? E, pô, colocar um carro, colocar num carro hoje o motor Honda é um pouco... É, a Honda teve um ano difícil. Mas é melhor que não ter motor, né? É, a Honda teve um ano difícil, mas ninguém tem dúvida de que a Honda logo, logo terá um grande motor, né? Não se sabe se ainda no ano que vem... É uma grande empresa, não dá para não pensar num motor mais atraente para a próxima temporada, né? Talvez 2017, porque a Fórmula 1 vai mudar de regras de novo em 2017, então está todo mundo apostando muito que 2017 pode ser o ano da virada, né? A Red Bull, imagina que se ela estiver lá na Fórmula 1 em 2017, o jogo vira de novo. A Williams espera dar um passo a mais em 2017, a McLaren nem se fala, né? Porque esse ano foi uma catástrofe, um ano de reestruturação, então... Então, muito acessado. Mas antes disso, temos que terminar o campeonato e a próxima corrida é a Austin, nos Estados Unidos, um circuito... É, um circuito interessante, rápido, novo, moderno. É, o que se fala é que ele é uma mistura de Istambul com Silverstone, né? Ele tem uma parte de Istambul, que é na Turquia, e tem uma parte de Silverstone. A inspiração dele é essa, né? É, na Inglaterra. Então, assim, ele está nesse meio termo. É um circuito rápido, com muitas áreas de escape, então os pilotos acabam podendo correr um pouquinho mais. Uma grande reta. E muitas oportunidades de ultrapassagem. Também por causa da reta longa. Exatamente. O que se diz é que é o circuito hoje na Fórmula 1 que permite maior número de ultrapassagens. O que pode nessa Fórmula 1 e dar uma emoçãozinha no meio, pra frente. Porque o Hamilton ninguém tem dúvida de que tem tudo pra disparar na frente. Porque o Hamilton é o Hamilton, né? É, ano passado ganhou o Rosberg, né? Pela Mercedes, mas as duas Mercedes estiveram bem à frente. Aliás, os circuitos que faltam, a Mercedes dominou ano passado. Exatamente. E lembrando que, pessoal, do pé embaixo, a corrida de Austin nos Estados Unidos começa às 5 da tarde de domingo. É um horário completamente diferente daqueles que a gente está acostumado. Não vai estar nem na TV aberta, né? Exatamente. Vai estar na TV fechada. Porque é a hora do futebol. Exatamente, na hora do futebol. Então é isso, né, Ricardo? Obrigado aqui pela sua participação conosco. Eu que agradeço. Sempre que precisar, nós estamos aí. Semana que vem a gente volta então, pessoal, para falar um pouco mais sobre o resultado do grande prêmio dos Estados Unidos. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.